Bom gente, hoje vocês estão aqui pra me ver pagando um grande mico que é eu cozinhando, porque eu não sei cozinhar nada até então eu não sabia nem aonde ligava o fogão então é uma coisa assim meio triste, né, pesada eu quero reverter essa situação, queria mudar essa situação, né queria aprender a fazer coisas na cozinha e não tem forma melhor do que compartilhando isso com vocês eu dei ideia lá no Instagram, falei gente, queria gravar meus vídeos tentando cozinhar, tentando fazer comida e tal vocês gostaram, obviamente vocês gostaram, né porque vocês querem me ver pagando um mico, vocês querem me ver sofrendo aceitei isso, vocês deram sugestões do que eu poderia cozinhar teve gente que falou pavê, teve gente que falou pudim teve gente que falou macarrão, enfim, vocês deram várias sugestões e dessas sugestões eu escolhi estrogonofe vegetariano não sei se vocês sabem, eu venho me tornando vegetariano não exatamente vegetariano, mas eu tenho diminuído bastante meu consumo de carne por diversos motivos, consumir carne é prejudicial pro mundo, pra gente e pra todo mundo em geral, né, pros animais enfim, não quero falar sobre isso nesse vídeo, deixa pra um outro vídeo porque hoje vocês vão me ver cozinhar o meu amigo Vitor vai experimentar minha comida tomara que ele não morra de intoxicação alimentar espero que saia um bom estrogonofe, uma boa comida e é isso gente, fiquem com o nosso desastre e com o nosso primeiro episódio e solta a vinheta enfim, vou jogar aqui fica parecido um cocô e agora a gente vai pra nossa... deixa eu ver eu vou botar sal cadê o sal? sal e vou botar o cominho, que eu não faço a menor ideia do que seja, mãe enfim, vou botar mais sal tá gostoso, tem que ter comida pro gosto e agora eu vou jogar o nosso... não, não pega uma pitada eu ia botar o pó de salão meu Deus, ficou só em uma parte foi, foi, tá ótimo aí agora, gente, eu vou cozinhar tudo isso aqui não, ferver, na verdade por 5 minutos vocês vão ver a melhor carne de soja da vida de vocês 4, 6 4, 6 ai, ai bom, gente, enquanto tá fervendo eu vou cortar a cebola e o nosso alho é, eu nunca cortei cebola, nem alho na vida e... eu espero aí enfim, gente, agora eu vou cortar a cebola vamos lá não conseguiu errar ainda tá, tá funcionando por que meu olho não tá lá cremejando? essa cebola aqui é cebola gostosa agora é o alho, né? eu pego isso aqui eu jurava que era um copo isso isso aí você vem aqui deixa eu te ensinar hum, teu cheiro é gostoso deixa eu te ensinar você vai fazer assim pra sair hum, legal não, vai sim, cara só caiu a cebola só caiu metade da cebola parece que jogaram uma cuspidão ali calma, calma relaxou bom, gente, agora já tá sequinha já tirei a água dela e eu vou jogar não ok, eu errei essa sequência eu vou cortar o tomate pra depois jogar a cebola e o alho aqui na panela pra dourar e depois eu vou jogar isso na carne, não é? pra ficar... joga a carne e você joga o tomate isso, ok então vamos agora cortar o nosso tomate pequenininho, pedaços pequenos ai, ai mas vai ficar bom é mais fácil cortar tomate do que cebola bom, gente, eu fiz um corte meio desproporcional, né? porque a cebola tá maior que a carne de soja carne de soja cebola ficou enorme, mas ok vai ficar gostoso bom, gente, agora a gente vai pegar a nossa proteína da nossa soja e vamos tacar essa... essa panela aqui, vamos lá olha, 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 olha que delícia que agora tem que mexer, né? bom, gente, agora eu vou jogar o nosso tomate aqui dá uma mexida porra, mostra o matão também e agora a gente joga está ficando com cheiro bom o papo para em cebola o gosto estava bom antes de eu tacar o tomate a cebola, o áudio eu acho que ele está mais gostoso ainda e é isso vamos esperar agora ferver, né? por 5 minutos pessoal pera, eu vou gravar segura, segura calma está bem quente vai meu Deus, está bom viu, falei que estava bom é sério, está com tempero, o teu gosto está bom não dá gosto de nada está muito bom bom, gente, agora a gente vai começar com a parte mais legal que vai ser a parte de transformar essa carne de soja em churramanof então vamos pegar aqui a nossa tesoura vamos abrir o nosso creme de leite já está bom, né? está bom, está bom foi, 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 foi posso jogar? tudo? calma está bom, está bom bota mais um pouco está bom, está bom olha, está ficando com cor de estrogonofe cara, olha isso está com cor de estrogonofe a hora de provar o estrogonofe prova para ver se está bom que tem que botar a minha sal cara, sério está muito bom tem que botar a sal não? não, está muito bom desliga, desliga desliga cara, sério desliga 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 o medo vai, Vitor, vai ai, gente é a hora da verdade hoje, está bom olha, será que vai morrer? não fui você que fez isso é o quê? não fui você que fez isso não fui eu que fiz, por quê? já está bom está bom mesmo? sério, está muito bom está com gosto eu pensei que ia para um gosto de morte sei lá caraca, que horror ele veio desacreditando o meu estrogonofe o molho está bom também está gostoso mesmo? sério, está bom ou é marketing? eu acho que só faltou um pouco de sal mas olha, você não me critica vai, que agora e aí, vamos hora da verdade um gosto de estrogonofe pelo menos mas ficou bom? ficou e a carne não ficou dura nem a amarga tem umas carnes de soja que ficam amargas a textura ficou ótima essa textura ainda ficou melhor do que quando a Rosa fez ficou mais macia, né? bom gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece, claro de deixar um like se inscrever no canal foi a primeira vez que eu cozinhei de verdade fiz um prato uma comida ficou bom, né? pessoal, gostou claro que me atrapalhei várias vezes fiz muitas merdas durante o vídeo eu confesso isso e vou fazer muito mais ainda e eu peço a vocês que vocês deixem aí, né? indicações para eu fazer aqui enfim, gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado um grande beijo a todos vocês um abraço e tchau!